Esse aí é o Orelha, um vira-lata legítimo que agora ganhou ares de importante. Aproveita todo o mimo recebido após ser alçado à fama repentina. Orelha é um dos mascotes desse campus da Universidade Federal de Pelotas, aluno nota 10 no quesito fofurice. E ganhou uma honraria sem precedentes por ali. Ele se tornou o primeiro cachorro a ser homenageado num quadro de formatura, ao lado de grandes mestres da espécie humana. A ideia de homenagear o mascote partiu dessa turma que acaba de se formar. Como eles estudavam em horário integral, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, conviveram de perto com o Orelha, durante 5 anos. Quando a gente chegava no campus, sempre o primeiro a receber a gente era o Orelha e sempre quem nos levava para ir embora do campus também era ele. Então a gente começou a brincar com isso, por que a gente não homenageia o Orelha? E a Asmin conta que a brincadeira virou assunto sério. Todos os alunos da turma acharam justo homenagear o amigo Peludo, junto com os professores e funcionários do campus. Surgiu então uma preocupação, saber se a iniciativa não seria mal vista pela instituição. Não existia nada no documento da universidade que dissesse que a gente não poderia fazer isso, mas não tinha nada que dissesse que a gente poderia fazer. Então a gente teve que ir atrás do documento assinado pelo diretor do Instituto de Biologia, autorizando a gente a colocar ele no quadro de formatura. O diretor do Instituto de Biologia é o professor Alten. Ele ficou surpreso com o pedido inusitado, mas apoiou, na hora, a iniciativa dos alunos. Esses estudantes, através da sensibilidade deles, abriram uma nova perspectiva de homenagear quem deve ser homenageado. Todos os animais que fazem parte da nossa vida, e como curso de biologia, eles entendendo essa necessidade, e vendo que esses animais são companheiros nossos no projeto evolutivo que tem na Terra. Por ele, a passa os dias assim. Paga pelo campus e vai de grupo em grupo para dar e receber carinho. Mas ele não fica muito tempo, não, porque o número de alunos é grande, e o mascote precisa dividir bem o tempo dele. Olha, orelha, a gente está falando de você. Você, eu tive os meus minutinhos como o cachorro mais famoso da universidade. Pelo focinho grisalho, dá para notar que o orelha é um senhor. Ele apareceu ali sete anos atrás e adotou o campus como casa. Agora, reparem no detalhe da orelha esquerda, que é amputada. Na verdade, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. A gente só sabe que ele passou por esse processo cirúrgico, em virtude de alguma lesão. Entre um carinho e outro, orelha também faz rondas pelo campus. Demarca território. E monta guarda na entrada dos prédios da biologia. Ele é o rei do pedaço. E quem quiser passar, que desvie. Se algum cachorro de outra área do campus tenta se aproximar do território dele, orelha logo bota o invasor para correr. Além de ser eternizado no quadro de formatura da turma de biologia, que fica permanentemente exposto no campus, orelha também foi homenageado no discurso de Yasmin, escolhida como oradora. Nenhum de nós gosta de estar só. E graças a ti, isso sempre foi raro no nosso cotidiano. Sempre dizem que os animais amam imediatamente e são gratos eternamente. Hoje, somos nós que lhe juramos amor eterno e gratidão por todo o carinho que tu demonstrou a nós. Após essa história de amizade rodar o Brasil, muita gente se ofereceu para adotar o orelha. Mas os formandos alertam que o vira-lata não está para adoção. Orelha tem casinha, água e comida. Ele é chamado um cão comunitário. Significa que funcionários e alunos se revezam para cuidar dele e dos outros mascotes do campus. Se a gente dá carinho para eles também, eles retribuem o que a gente... Se a gente dá alimentos, eles cuidam da gente. Então, é o reconhecimento de que são duas espécies em interação e que a cooperação entre ambas favorece as duas espécies. Então, é o reconhecimento de que são duas espécies em interação. Então, é o reconhecimento de que são duas espécies em interação. Então, é o reconhecimento de que são duas espécies em interação. Então, é o reconhecimento de que são duas espécies em interação.